Olá, meninas-san, tudo bem? E vamos para a nossa aula 20 do curso básico de japonês 2. E esta aula vai ser uma revisão para a prova. Lógico, vocês vão ter a prova. E, como sempre, no final do módulo, vai ter a prova e a prova oral, que é o speech. O speech vão ter três temas e vocês vão falar sobre esse tema. Logo mais, eu vou dar as orientações. Vamos começar com a revisão. Continuar praticamente com o bumpo. Vamos para o bumpo número 20. Ou seja, o i adjetivo dá uma característica ao substantivo. Exemplo. Ou seja, é a mesma coisa com o ikeyoshi, que dá a característica ao substantivo. Nesse caso, usando o ikeyoshi, nós temos que usar a partícula na, ok? Vamos ver o exemplo. Ou seja, então, é a mesma coisa que nós falamos sobre o ikeyoshi. O próximo é ikeyoshi, kute, keiyoshi. Ou seja, o ikeyoshi, o i adjetivo, se flexiona em kute para se ligar a qualquer outro adjetivo. Ou seja, na frase você pode colocar dois adjetivos, ok? O ikeyoshi, o ikeyoshi, o ikeyoshi, o ikeyoshi. E o outro é qualquer keiyoshi. Pode ser tanto ikeyoshi ou nakeyoshi. Diferente daqui, ó, que nós usamos primeiro ikeyoshi. O ikeyoshi vem primeiro, que se flexiona em kute. Keiyoshi pode ser ikeyoshi ou nakeyoshi no final. É a mesma coisa aqui. Então, os na adjetivos nakeyoshi devem ser flexionados em de quando empregados na enumeração de atributos ou qualidades do substantivo. Esse kono, sono, ano e dono são pronome demonstrativos adjetivos. Ou seja, nós vamos usar adjetivos na resposta ou na frase. Significam ao português este, esta, esse, essa, aquele, aquela. E o interrogativo qual, que. Sempre precedem um substantivo. Kuruma wa dono eniro ga suki desu ka? Ano, kaban wa ikura desu ka? Dole desu ka? Ano, acai kaban desu. Ah, arewa niiszen ein desu. Kono jisho wa ga kono desu ka? Ie, sono jisho wa sesei no desu. Número 25, kokou, sokou, asokou e doko. Ou seja, esses quatro, kokou, sokou, asokou e doko, são pronomes substantivos que indicam lugar. Que correspondem aqui, aí, ali e onde do português. Kono jisho wa nihongo ga kou desu. Sumimasen, toire wa doko desu ka? Soko desu. Kankoku yori no restoran wa asokou desu. Bashou de dooshi. Ou seja, há uma estrutura onde que temos a partícula de e indica o lugar que determinada ação é realizada. Ou seja, essa estrutura mesmo é utilizada quando você está no local fazendo esta ação. Próximo. Meishi wa bashou ni arimasu. Esta é uma estrutura que é empregada para indicar a localização de objetos de estabelecimento, etc. E, para saber a localização exata, basta acrescentar o ka no final da oração. Ou seja, se você coloca o ka no final do dooshi, vira uma pergunta. Watashi no keita-denwa wa doko ni arimasu ka? Keita-denwa wa telebi no yoko ni arimasu. Toire wa elebeto no naka ni arimasu. Hanaya wa asokou ni arimasu. Vinte e oito. Meishi wa bashou ni imasu. Diferente da estrutura que nós vimos no slide passado, essa estrutura é para indicar a localização de pessoas ou animais. Lembre-se que imas é para pessoas ou animais. E o outro que é arimasu, é objeto, estabelecimentos e coisas assim. Para vocês saberem, imasu, coisa que tem vida. Arimasu, coisa que não tem vida. Ok? Yamada-san wa tonari no kyo shitsu ni imasu. Inu wa ie no soto ni imasu. Sensei wa doko ni imasu ka? Próximo. Dooshite kudasai. Essa forma te kudasai emprega-se para solicitar um favor ou dar instrução. Esse te kudasai nós usamos para mandar fazer algo. E para um superior, ou para uma pessoa que é pouco conhecida, utilizamos a forma dooshite itadakemasenka para fazer um pedido mais formal. Ok? Para não soar como mal educado. E os dooshis sempre serão flexionados na forma te. Se você não viu, a aula passada, número 19, eu fiz uma aula extra falando sobre essa forma te. Também tem uma musiquinha e tal. Alguns exemplos. Shukudai wo enpitsu de shite kudasai. Ou seja, tem que fazer. Está mandando fazer. Mai nichi nihongo wo benkyo shite kudasai. Mesma coisa. Está mandando. Sensei, sono jisho wo mi se te itadakemasenka. Então, está fazendo um pedido mais formal para um superior. É um pedido pessoal como educado. Suimasen, shashin wo totte itadakemasenka. É a mesma coisa. Está fazendo um pedido para um superior. O mametexto, vocês sabem como funciona. E vocês façam o mametexto número 13. Acabou o mametexto. É, que bom. Agora, a prova. A prova terá sete questões. Então, o valor das questões estão enunciados na prova. O valor das questões estão no enunciado da prova. Se eu não coloquei, eu tenho aqui no meu arquivo. Não precisa se preocupar. Ok? A prova vale 100 pontos e a média da prova 70 pontos. Ok? E você poderá consultar o material, mas o ideal é fazer sem consulta. Como sempre, para testar os seus conhecimentos. Para ver o que você errou. O que você precisa estudar mais. E o envio das provas é para este e-mail. Ok? A yuritsudi. Arroba gmail.com Ou através do formulário de contato do site. Aguarde o envio da prova corrigida. Assim, se você enviou o e-mail com a prova, eu te respondo falando que eu recebi o e-mail. Agora, vocês vão ter que aguardar eu corrigir a prova. Uma coisa, eu não irei corrigir a prova caso a resposta esteja em Romaji. Ok? Romaji? Não. E caso não possui suporte de idioma, existem milhares de tutoriais na internet. Quando eu tiver um tempinho, também eu faço um tutorial para vocês colocarem o idioma japonês. Caso você queira escrever, claro, eu já recebi uma prova escrita. Envie a prova para a correção escaneada. Ah, eu não tenho scanner, sensei. Não tenho uma impressora boa para escanear. Tudo bem. Você pode tirar foto. Mas, por favor, né? Tira uma foto que dê para mim entender e para mim ler. Porque não vai ter como eu corrigir se a foto está em péssima qualidade e não dá para entender a letra. O speech. A prova speech irá valer 10 pontos. Mínimo 5, máximo 10. O tema, eu vou dar no próximo slide. Se você mandar o arquivo em áudio, vai valer 5 pontos. Se você enviar arquivo em vídeo, 10 pontos. E se você enviar só a redação. Ah, eu tenho vergonha de falar em vídeo e tal. Aí você pode mandar a redação. Mas, Minasan, é bom sempre fazer vídeo. Você falando para não ter vergonha na hora de falar. Porque é claro, né? Você quer falar em japonês, como é que você vai falar? Se você tem vergonha. Então, eu estou fazendo isso para tirar a vergonha de todos vocês. E os pontos são independentes. Ou seja, vai funcionar da seguinte maneira. E nos próximos módulos. Ou seja, se você enviou só o arquivo em áudio, você ganha 5 pontos. Se você enviou só o arquivo em vídeo, você vai ganhar 10 pontos. Se você enviou só a redação, vai ganhar 5 pontos. Ou seja, esses pontos não vão ser cumulativos. Se você enviou arquivo em áudio, arquivo em vídeo e redação, não vai valer nada para mim. Ok? Ah, mas eu quero enviar arquivo em vídeo e redação. Minasan, uma coisa ou outra. Ok? Quando eu fui fazer a prova oral speech no básico 2, a gente falava na hora. A gente não montava, tipo, tópicos, tudo. Não foi na lata. O sensei deu um tema e a gente tinha que falar um tema do que vier à cabeça em japonês. E é assim, tá, minasan? Agora, não vai ter mais redação. Só no básico 1 mesmo. Aí, a partir do básico 2, até eu acho que o avançado vai ser assim. Agora, o tema do speech. O tema 1, Watashi no Yasumi. Tema 2, Watashi no Nichiobi. E tema 3, Watashi no Shumatsu. Watashi no Yasumi, esse tema é o que você faz no dia de folga, no dia de feriado. Ou em férias. Watashi no Nichiobi, o que você faz no domingo. Watashi no Shumatsu, é o que você faz no sábado e no domingo, nesses dois dias da semana. No vídeo, eu quero que vocês falem o tema. É claro, para conseguir identificar o que vocês, que tema que vocês escolheram. Ah, eu escolhi Watashi no Yasumi. Ok. Primeiramente, vocês vão se apresentar. Aí, vocês começam a falar o que vocês fazem no dia de folga e feriado. Ok. Mesma coisa nos outros dois temas. Aí, vocês falam. É a mesma coisa no outro. E aqui, para ajudar vocês, eu coloquei alguns tópicos, ok? Para vocês desenvolverem nesses três temas. Então, que horas que você acorda, normalmente, em dia de folga, no domingo ou sábado e domingo. O que você faz quando é férias no domingo ou sábado e domingo e se você sai para algum lugar? Ah, se você faz alguma coisa assim, ah, eu saio para algum lugar? Ah, que legal. Doko e ikimasu ka? Ah, onde que você vai? Pegando essa pergunta assim, pegando essa pergunta, no koen e ikimasu ka? Ah, koen e ikimasu. Ah, que bom. Quanto tempo dura, mais ou menos, da sua casa até o parque onde que você vai? Ikura desu ka? Quanto custa? Se tem algum custo. Don natu kuro desu ka? É, se você vai a algum lugar, que tipo de lugar é? É, se é tranquilo, se é agitado. E uma coisa que eu quero que vocês façam, fazer um convite para mim, ok? Vocês vão fazer um convite para mim, para passar as férias, passar o final de semana, aí no lugar onde que você diz que é bom. Então, Minasam, é isso. E espero que vocês tenham aprendido muito nesse módulo básico 2. O próximo módulo é o básico 3. Espero que vocês estejam preparados para mais um módulo. Espero que tenham gostado. Contados, dúvidas por e-mail ou se você quiser, comentem abaixo do vídeo. Siga-nos nas redes sociais, tem o meu Facebook, Twitter, Instagram. Se inscreva no canal, clique na rotina de entrada e peça para receber atualizações. Já, Minasam. Mata, né, Minasam.